O Pacto talvez seja um sonho de nós todos, atletas, ligados a atletas pelo Brasil, de a gente poder tornar a gestão das nossas entidades esportivas com uma governança melhor, mais qualificada, com transparência. As nossas entidades vão poder ter, junto com as suas empresas que estão apoiando aquela modalidade, aquele esporte, aquela entidade, agregar essa expertise que a empresa tem de uma governança mais profissional. É um momento muito especial para nós, estamos felizes com as empresas que abraçaram essa ideia e, na verdade, eles é que vão tocar esse processo. Nós, simplesmente, da Atletas, fomos um meio para que tudo isso acontecesse. E eu acho que o objetivo da Atletas é esse, a gente lutar por causas que a gente acredita. E essa é uma das causas que a gente acredita.